gente olha que lindo que visita inusitada recebemos aqui em casa hoje olha só os miquinhos gente coisa mais linda eu sempre coloco umas bananinhas aqui para os passarinhos e aí faz tempo que eles não vem hoje eles vieram e provavelmente onde eles vivem não deve ter muita comidinha pra eles nem sei se eu estou fazendo certo mas eles chegaram para comer as bananinhas do sanhaço eu coloco para saíras olha só gente coisa mais linda universo ponto planta não tem só planta viu tem macaquinho também e que fonte homem gente que tá esse bebezinho olha mas que folga vou pegar para você vou pegar ai esse bananinha é gostosa bebê que de bananinha gostosa muito fofo foi amor pode comer bebê pode comer que graça gente que lindo muito bonitinho olha amor vocês vieram visitar o meu pergolado também é vieram no pergolado gente que coisa mais linda vamos ver o meu pergolado voila e o que beleza é mais dicas olha só é retroalhop é para isso que oi cara éSD e essa carinha aí em uau que lindeza uau que lindeza uau uau que lindeza uau guau é que lindeza uau uhul estão indo pra casa é meu deus que coisa mais fofa gente olha que riquinho estão indo embora olha uau nem comeram a banana direito amanhã eles devem voltar tchau 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 voltem sempre a carol que bonitinho dando sair o bebezinho ficou agarrado amor olha gente quando tinha árvore era mais fácil né tchau o terceiro já foi do né que riquinho gente não tá de agora é isso aí gente aqui tem de tudo bom vocês viram né até os macaquinhos vieram visitar meu pergolado coisa mais rica até o próximo então quem sabe aparecem outro bichinho a gente filma pra vocês